Fala pessoal, tudo jóia? Já tem uns 2, 3 dias Que tá aí um amigo meu sofrendo Com a TV, eu nem ia fazer esse vídeo Eu não achou que ia dar certo Mas achei interessante, a gente tá trocando A película polarizada da TV Essa câmera Tá embaçada Peraí, deixa eu dar uma Limpada na lente aqui, que eu acho que a lente Tá surta, então voltando aqui Aí a gente tirou A película que tava aqui Primeiro aí ficou uma cola Braba aqui, que não custou tirar Essa cola, uns 3 dias lisando Até que o amigo meu que continuou a tirar Eu desisti Usou pó de gesso, usou Sei lá o que mais Creme pra cabelo, tudo quanto é trem Passou aqui pra arrancar aquela colinha Que fica aqui, ó, debaixo da película Não deu certo Ele levou pra casa dele, comprou lá um removedor De adesivo De cola adesiva E conseguiu fazer a limpeza da tela Agora a gente vai pregar Vou mostrar pra vocês esse tanque interessante Que a televisão é branca Liga ela Tela branquinha Só vai dar em março E coloca essa película Aqui, ó Aí, ó Com a película Beleza Sem película Nada de imagem Parece mágica, né Pois é, agora a gente vai colar Esse negócio aqui Vamos ver se vai dar certo Beleza A ideia agora é Usar scan aqui Por baixo E E colar no adesivo aqui Fora a fora O amigo meu foi buscar a espátula Que ele esqueceu Aí terminar o serviço Não quero mostrar pra vocês Tem outra aqui do mesmo modelinho Também tá com esse defeito Repare que a imagem Fica normal E aqui já fica esbranquiçada Fica aquela tela feia Ali embaixo Aqui já tá bem ruim Que nem dá pra ver nada Quase Esse aqui o cliente Foi limpar aqui Com o produtinho E danificou a película Polarizada Ou tem uns que enruga Assim, ó Fica parecendo que tá cheio De De ruga Na tela Aí já teve um cliente Que chegou aqui E falou Ah, minha televisão Tá cheio de ruga Na tela Será que eu posso Arrancar Esse plástico enrugado Então Tá aí a resposta O cliente Que perguntou Que eu nem lembro Quem é mais Se você arrancar Esse plástico enrugado Sua TV vai ficar assim Tela branca Aí Só que tem na internet Pra vender película Não Só que dá muito Trabalho Isso aqui Eu nem ia filmar Que eu já tava desistindo Nem ia fazer o serviço Mas não sei se eu vou Continuar pegando Esse tipo de serviço Não Vou fazer esse aqui Vamos ver no que Que vai dar Se ficar top de linha Talvez eu continue Pegando esse serviço Ou não Se não ficar bom Eu já desisto Logo de cara Beleza Espera o amigo meu Chegar pra gente Colar aqui E ver como é que fica E pessoal Já comecei a colar O negócio aqui Aí eu pôs O cano Por baixo aqui Vou puxar no adesivo Aqui E vou tentando Tirar as bolhas Aqui com Espatulazinha Tá ficando Umas bolhas pequenininhas Eu acho que Se ficar fazendo Assim com a espatulazinha Ela vai colando Sem ficar Bolha depois Não sei Primeira vez Mas o produto Aí Ninguém quis falar Nos vídeos O produto Que deu certo Pra tirar a cola Que facilita um pouco Foi Esse aqui É o removedor Removedor de piche Com o amigo meu Passou Mas tem um rapaz Que ensina também Passar gesso Pega aquele pó de gesso Faz uma massa Molinha Coloca na tela Espera secar um pouquinho E já rata Só que não pode fazer Igual nós dois fez Aqui Quando a gente Colocou um pouco De gesso No canto Da tela Deixou secar E rapor Só aquela película Fininha de gesso Pra tirar a cola Rapor Deu certo A gente empolgou Passou gesso Na tela Todinha Aqui Pra esperar Secar Pra tirar Aqui começou A secar A gente começou A tirar Foi saindo bem Mas ontem Secou demais Aqui Vou te falar Foi outro sofrimento Pra tirar o gesso Então não pode passar O gesso Tudo não Tem que passar Por partes Passa numa parte Tira Passa numa parte Tira Isso aqui É sofrimento Você vai fazer Esse serviço De novo? Sim Ah, creio Vou terminar Mais um pouco Aqui Eu volto Ah, nós Tá rindo aqui Que achou Que ia ser a parte Mais fácil Aí já tá Na metade Aqui do Do negócio E tá Ficando Boinha Pra dedéu Quando a gente Vê os vídeos No youtube Pensar Ah, vai ser fácil Todo mundo fala Não é fácil Não é nada Eu tô achando Aqui que tem Outra peliculazinha Nessa tela Aqui, ó Talvez depois Que eu tirar Essa película De cima Aí vai ficar Zero Que tem Duas Talvez Talvez Essa bolha Aqui Tá Na película De fora Beleza Mas isso aí Metade Já foi Bora lá Foi de Quatro Dias Terminamos De colar O negócio Agora Agora é Hora da Verdade Cheio De bolhazinha Mas agora Vamos tirar o plastiquinho Aqui Pra ver se vai ficar feio Se vai ficar bonito Vai ficar mais ou menos Algumas bolhas Algumas bolhas É claro que vai ficar Né pessoal Porque Ixi Ficou Foi É muito É Porque Cisco Entra algum Cisquinho Alguma coisa De baixo E algumas bolhas Fica mesmo Mas antes Não dava nem Pra ver nada Não dava Ou dava Pra assistir Alguma coisa Não dava nem Pra assistir Não Ficou Algumas bolinhas Mas dá Pra usar Tranquilo Beleza Pessoal Isso aí Sofrimento Quem for Mexer com isso aí Já vai Preparado Falou Até o próximo Vídeo Um abraço E aí pessoal Depois de uma Semana De trabalho O resultado Foi esse aí Eu não sei Por que Se não Veio alguma coisa Errada O que aconteceu Se alguém Souber Deixa aí nos Comentar Metade Ficou branca E a metade Amarelada Aqui Olhei Tudo Mas sem A película Estava tudo Igual Depois Depois A película Deu Se esse Foi Algum Cabin Flat Que A gente Deve Ter rompido Ou se A película Que é De má Qualidade Mais Obedo Mas não sabe O que Deu Mas Fazer o que Esse foi o resultado Eu estou vendo aqui Com meu amigo Sei lá Nemo Eu não estou querendo Mexer na outra Não Eu sei não Sei mais não Ele também Não sabe mais não Mas é isso aí Que virou Primeira vez Que a gente Troca A película Polarizada Mas quem Souver Por que Deu isso aí Deixa aí nos Comentários Até o próximo Vídeo Agora Falou de verdade Até o próximo Vídeo Tchau Tchau